6 Remédios naturais para combater as cáries Os remédios para combater a cárie dental são apenas um coadjuvante contra esse problema. Considerando suas complicações, essa doença deve receber intervenção profissional. Para combater as cáries dentárias, é importante manter uma boa higiene oral e um bom controle odontológico. Cuidando da saúde bucal com um bom profissional, será possível detectar os problemas precocemente e evitar complicações. A cárie dentária é uma doença bucal causada por um acúmulo excessivo de bactérias na superfície dos dentes. Essas bactérias criam ácidos a partir do açúcar e desencadeiam problemas, como a desmineralização do esmalte. Sensibilidade e cárie dentária Felizmente, desde que a intervenção seja oportuna, o prognóstico é favorável. Além disso, existem tratamentos eficazes para o seu controle, e alguns remédios naturais, que ajudam a aliviar os sintomas. Neste artigo, mostraremos quais são, e como devem ser usados. A cárie dentária Para começar, nossa boca é habitada por centenas de micro-organismos, entre os quais se destacam a bactéria Streptococcus mutans, localizada entre os dentes, e, principalmente, em relevos da coroa dos pré-molares e molares. Quando, devido à higiene inadequada, se acumulam alimentos na cavidade bucal, essa bactéria se prolifera com uma relativa facilidade. Nesse processo de crescimento bacteriano são liberadas substâncias ácidas. Estas, com o passar dos dias, geram a destruição dos tecidos dos dentes até chegar a exterminações nervosas, onde causam uma intensa dor. Porém, em alguns casos, antes que chegue nessa etapa crônica, algumas pessoas experimentam uma dor mais leve. Graças a isso, é possível detectar mais rápido o problema. Para saber com certeza, se os sintomas que você apresenta têm origem em um problema de cáries, o melhor é consultar o dentista, para receber o diagnóstico adequado. Como combater as cáries dentárias De acordo com uma publicação em National Center for Biotechnology Information, para combater a carne dentária em casos leves, pode ser suficiente escovar os dentes regularmente com pasta dental com flúor, e receber tratamento com flúor no dentista. No entanto, se a doença estiver em estágio mais avançado, o profissional poderá optar por outros tratamentos. Por exemplo, quando o dente tem um orifício, realiza-se o preenchimento com resinas sintéticas, amálgamas, material cerâmico ou metal precioso. Se for mais grave, o tratamento pode incluir uma coroa parcial ou completa para o dente e um tratamento de canal se houver nervos afetados. Em poucos casos, é necessário extrair o dente e usar um implante. Remédios caseiros para combater as cáries A carne dentária é um problema que deve ser tratado diretamente por um dentista. No entanto, existem vários remédios caseiros, que ajudam a combatê-lo quando está nos estágios iniciais. Obviamente, esses remédios são apenas um coadjuvante que facilita o controle dos sintomas. Por nenhuma razão, devem ser utilizados como substitutos dos tratamentos prescritos pelo profissional. Além disso, devemos ter em mente que eles vêm em grande parte da cultura popular e, portanto, carecem de evidências. Se você quiser experimentá-los, aqui estão alguns dos mais conhecidos. 1. Infusão de cavalinha Este remédio natural contém um mineral conhecido como silício, essencial para prevenir a destruição dos dentes. Além disso, segundo dados de um recente estudo publicado em Parmacognos e Revieus, atua como um remineralizante natural e tem uma ação antisséptica, que pode reduzir a ação das bactérias. Ingredientes 1 colher de chá de cavalinha 10 gramas 1 xícara de água 250 ml Preparo Coloque 1 xícara de água para esquentar. Quando começar a ferver, adicione 1 colher de sopa de cavalinha e deixe em infusão durante 10 minutos. Coe e tome depois do almoço. 2. Infusão de castanha da Índia para combater as cáries Segundo informações publicadas na revista Nature, extratos de castanha da Índia, Aesculusa hipocastanum, contém saponinas, conhecidas coletivamente como Aesim. Estas são benéficas contra os sintomas de doenças dentárias, pois agem como anti-inflamatórios. Entre outras coisas, estimula a secreção de saliva, para lidar com a proliferação de bactérias. Também tem um efeito analgésico leve, que pode diminuir a dor nos dentes e gengivas. Ingredientes 1 colher de sopa de folhas e sementes secas de castanha da Índia, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Prepare o coloque e a água, para esquentar em uma panela e adicione a colher de sopa de folhas e sementes secas de castanha da Índia. Passados 5 minutos, tire do fogo e deixe descansar. Tome uma xícara a cada 3 dias. 3. Infusão de camomila A camomila não é apenas um remédio digestivo. De acordo com um estudo publicado em Iranian Journal of Pharmaceutical Research, IJPR, seu uso como enxague, pode ajudar a remover a placa dentária sem nenhum efeito adverso significativo na coloração dental. Evidentemente, isso é fundamental contra as carnes. Ingredientes 1 colher de chá de camomila, 10 gramas, 1 xícara de água, 250 mililitros. Prepare o coloque e 1 xícara de água para ferver e adicione 1 colher de sopa de camomila. Deixe que faça a decocção de 5 a 10 minutos. Por fim, depois do tempo recomendado, faça bochechos com a infusão até 3 vezes por dia. 4. Sal e pimenta em pó para combater as carnes. Uma pasta feita com sal e pimenta pode ajudar a combater a inflamação e o desconforto associados à presença de carnes. No entanto, dada a falta de evidências sobre sua segurança e a eficácia, deve ser usada com cautela. A pimenta pode ser irritante para algumas pessoas. Ingredientes 1 quarto de colher de chá de sal 1 pitada de pimenta em pó 1 gotas de água 1 pasta misturando sal, a pimenta e algumas gotas de água. Quando estiver pronta, aplique diretamente em todos os dentes usando uma escova de dentes. 5. Enxaguante de sálvia e hortelã. Um enxaguante natural com propriedades antibacterianas, pode contribuir para frear o crescimento das bactérias. Além disso, é preciso levar em consideração que são elas que causam as carnes e o mau hálito. A sálvia e a hortelã são os ingredientes especiais deste remédio. Além de combater as bactérias, também ajudam a aliviar a dor e a inflamação. Quando estiver pronta, adicione o sal do Himalaia e as 4 gotas de glicerina vegetal. Mexa bem. Mergulhe a escova de dentes nesta mistura e escove os dentes como de costume. 6. Infusão de cravo da Índia, para combater as carnes dentárias. O cravo da Índia, é uma especiaria com aroma muito agradável, e um sabor levemente picante. Além disso, seu efeito bactericida e antisséptico, pode ajudar a tratar as carnes. De fato, um estudo com animais, publicado na revista experimental Andi-Terapeutic Medicine, determinou que seu composto ativo, o eugenol, ajuda a inibir a produção de ácido por S. MUTANS. Isso, por sua vez, reduziu a incidência e a gravidade das lesões de carne. Ingredientes 1 punhado de cravos da Índia 1 xícara de água 250 ml Preparo Coloque 1 xícara de água para ferver, e adicione 1 punhado de cravos da Índia. Deixe repousar durante 10 minutos e use a infusão, para fazer bochechos várias vezes por dia. O que mais é necessário, para combater as carnes dentárias? Como já mencionamos, para combater a carne dentária você não deve contar apenas com os remédios que discutimos aqui, mas com uma boa rotina de cuidados, é, claro, um bom controle dentário. Sempre escove os dentes depois de comer, passe o fio dental e enxague, vá ao dentista pelo menos, uma vez a cada seis meses, para que você possa prevenir, e detectar carnes precocemente. Lembre-se de que, assim que forem detectadas, as carnes requerem tratamento imediato. Isso permite evitar a progressão da doença para abscessos periodontais ou outras patologias.